Esquerda. Foi logo na entrada. Tornado, cara! Aqui é a cozinha do Ronaldo, pode? Sou muito eu. É a piscina de Ronaldo Fenômeno. Que cachorro foi nadar? Ferro psicológico. Cobra tem que pisar na cabeça. Aquele açarizinho de cria? Tem uma cachoeirinha aqui também, ó. Cacá sentiu. Sentiu. Perdi feio. O castigo dele vai ser a noite que ele vai ter hoje. Vai dormir estressado. O que teve que passar na cabeça dele, olhar pra cá e não ver aqui? Como é passar um dia na casa de Ronaldo Fenômeno? Eu vivi e você vê agora? Chegamos na casa do Ronaldo Fenômeno pra acompanhar o Galácticos Open em um dia de férias do nosso fenômeno. Mas tá na casa do Ronaldo. Que isso? Não, rapaz, eu tô tremendo. Aqui, aqui, tá bom. Só pro grupo. Como que é esse grupo aí? Uma Ranger Rover logo na entrada já. A quadra que o Ronaldo tem dentro da casa dele. Já pode? Uma taça de vinho? Por favor. Tô sem medo amanhã. Aqui é a entrada. Fenomenal aqui, ó. Essa planta é do Ronaldo, ó. O que você faz essas coisas aqui? Deixar uma quadra sem marcas de bola, essas coisas. Isso aqui é tipo terra? Você sai, bro. Ah, esse que é o jogo do Amoroso agora no tênis, Ronaldo fazendo a mídia, ó. É de grátis? É de grátis. O Ronaldo tá fazendo pra nós? Isso mesmo. Bom, hein? Simplesmente a piscina de Ronaldo é fenômeno. Cara, essa casa aqui é linda. Olha como que é a casa aí. A casa é sensacional. Ô, Mestre Galácticos Open, a dupla de Amoroso contra a dupla de Nine Next. Paciência, Tavinho, paciência. Amoroso, rapaz. O importante é sempre essa. Só botar a bola lá. Como que é a pressão do Ronaldo ficar dando instrução pra vocês? Cara, pra mim é muito boa. Eu não sinto pressão nenhuma. Me alivia. Vocês estão preparados pra isso? O Ronaldo torceu contra a sua dupla. Normal, né, pô? O parceiro dele é o Nine, né? Cobra pisa na cabeça. Você já botou o Ronaldo no banco alguma vez? No tênis? O meu futebol? Futebol. Pô, aí não. Muita água, muita orelha. Tá muito quente. Jogo de tênis ninguém xinga. Silêncio. Eu tô louco pra sentar um Cris Rojão do outro lado pra ver o que vai acontecer. Você cuida dos cachorros do Ronaldo, né? É, do Ronaldo. Elas são pretas e brancas por causa do Corinthians mesmo? É, por causa do Corinthians mesmo. Porque ela é corintiana, eu acho. É corintiana então? Então fala. Ok, ela falou que é corintiana mesmo. Fazer um de campo eu não tenho. Nada. Ninguém saindo na porrada. Não tem discussão do juiz. Caiu a bolinha indo pra fora da casa do Ronaldo. Caiu aqui pra fora a bolinha? Caiu aqui pra fora a bolinha? Caiu aqui pra fora. Vão levar pra nós já, meu. Não, tem que devolver. O Ronaldo brinca com os cachorros. O Ronaldo gosta, né? Ele gosta, ele brinca com o cachorro direitinho. Ele ama o cachorro. Ok, pode ir. Cachorro vai ladar. O cara aceita tudo que o juiz fala. Não, coach, coach, cata. Fez, roda. Tem que ficar. É nada, mas é da hora. Você vai aprender uma cultura diferente. Aqui é a cozinha do Ronaldo. Cozinha do Ronaldo é boa pra cozinhar? É boa. É boa. É boa. Aperta. É isso. Essa daí é a camisa do Ronaldo? É não. É a minha, serve? Na cadeira do Ronaldo tem uns cavalos atrás, gente. Vai começar a jogar a KK contra Juninho Paulista no tênis. Eu sou muito você contra Juninho Paulista. Sou muito eu contra Juninho Paulista. Você é colecionador de item do Ronaldo? Colecionador de itens, cara. Tem aproximadamente umas 80, 85 camisas dele, algumas chuteiras, camisas utilizadas por ele, camisas de jogo único. Pra quem que o Ronaldo vai torcer? Ele faz mais aula que eu. O Ronaldo vai torcer pra mim. Não, não vai. A gente vai torcer pra quem nesse lugar? É o meu time. Porra, a minha equipe, o Juninho é da minha equipe. Ô louco, o KK, te derrubou mesmo. O torneio é de equipe. O KK, infelizmente, está na outra equipe, adversário. Passe muito mais caro, porra. Aqui é o bar do Ronaldo. É bem rústico assim, o ambiente. Tem uma reserva especial Ronaldo Fenômeno pra ele ali. E a frase, o capitalismo mata o amor. Rolado é do amor. O que tem pra nós comer aí? Rosti de mandioca, com quente frango. Pode comer esse daí? Pode comer. Tá mal mesmo? Tá mal mesmo. Sério? Pode pegar, tem um guardanapinho aqui se você preferir também. Vai aqui mesmo. Eu sou um fotógrafo aqui só, nada. Segue o protocolo aí. Você quer receber? Cabo, tu fala pra mim o que você anota aí. Aqui a gente marca quem venceu. Foram eles. Como assim? Venceu o que já? Quem venceu o sorteio. Ah tá. Atrás da quadra de Tênio Laguinho do Ronaldo, as carpas que tem. É tipo uma cachoeirinha aqui também, ó. É tipo um jardim japonês aqui. Casa absurda, casa é de caras. Coisa que você vê na novela da Globo, assim. Trinta, quinze. O negócio que liga a luz na casa do Ronaldo é assim, ó. Desse jeito. Qual que é o nome disso aí? Não sei. Vamos ver se a água do Ronaldo tá aqui, ó. Olha, olha. Que água cristalina. É muito refinada aqui. Olha o sofá, ó. Olha como é bonito. Queria que você me explicasse essa obra de arte do Quintal do Ronaldo. Rachadinho também, tá? Vocês só viram o quê aqui? Perlão. Fazer uma pontuação aqui? Cara, que jogo bom. Jogou num nível bem parecido. Cacá tava deitando no primeiro set e o Juninho foi buscar. Eu acho que vai pro tiebreak esse jogo aí. Cacá sentiu. Sentiu. Game, segundo set. Juninho Paulista, seis games. Agora vamos para o tiebreak entre Cacá e Juninho Paulista. Chegou o troféu, hein? Todo ano é o mesmo? Todo ano é o mesmo. Começou numa brincadeira eles na quadra do Rodrigo. E desde então esse troféu segue com eles no Galáctico até agora. Ganha esse ano, você acha? O Nine tá muito forte. Não vai puxar o saco do Ronaldo, não? O cara é firmeza. O cara ganhou tudo. Mas do tênis? É, do tênis. Como funciona o tiebreak? Pra definição agora da partida, jogado até dez pontos. Se fizer dez pontos primeiro, agora ganha. Com diferença de dois pontos. Como você vem pra esse tiebreak aí, Cacá? Venho cansado. Perdi feio o segundo set, mas extremamente confiante. Conhece bem o Ronaldo? Ah, conheço, né? Qual que é essa obra de arte aqui então? É, essa daí vai ficar meio difícil. Esse aqui deve ser da... Esse aqui é o cinzeiro do Ronaldo. Esse é o cinzeiro, né, cara? Se o Juninho pode se acertar, vitória dele. Cacá errou os dois saques, foi falta e deu ponto pro Juninho que ganhou. Você pegou ele no colo em 2002, viu? Então, cara. Ele tem que respeitar os mais velhinhos, né? Steak.com. A sua melhor casa de apostas até no torneio do Ronaldo. As melhores odds, as maiores promoções. A que paga bem, a que paga em dia, aceita Pix pra retirar e receber o seu dinheiro. 200% de bônus usando o cupom CARTOLOUCOS na Steak. Vem pra Steak, ganha seu dinheiro e se feliz. Então vem pra Steak.com. A sua melhor casa de apostas. Vem pra Steak mesmo. Quero muito você comigo. Bicicleta do Ronaldo. Capacete verdinho, a bicicleta dele é que é da hora, meu. Quem joga o Galáxicos Open, o que ganha? Uma mochila muito legal, um super kit aqui pra toda a galera que joga tênis. E, cara, tem tudo aí que vocês estão vendo, né? O evento tá sensacional. Como que é pra você enfrentar o Ronaldo? Mas eu vou me surpreender hoje. Vai fazer agora 12 meses que ele tá treinando todo dia. Todo dia, até de madrugada. O Ronaldo, eu acho que ele não tá esperando isso, sabia? Não tá. Como que é jogar na casa do Ronaldo? Não dava tipo medo assim, pum, dá uma porrada na bolinha, quebra um vidro. Tem neve que vem aqui, treme e paga. Banheiro da casa do Ronaldo. Deixa um vestiário aqui. Quente, casa, decoração, umas cores. O sabor é cheiroso. O sabor é cheiroso. Aquele açaizinho de cria? Como vai ser o seu? Do jeito que o Ronaldo gosta? Qual a maioria que ele gosta? Eu não sei. Qual que vai ser a estratégia pra ganhar de Ronaldo o fenômeno? Eu apagreci 10kg, bicho, era mais gordinho. É mesmo? É. Segura. Você quer dizer alguma coisa do Ronaldo? Eu não entendi. É, não, né? Isso aqui é muito lindo também. Um vaso de 500 anos. Cuidado, pelo amor de Deus. Por Deus do céu. O que é isso aqui? Bobada de camarão. Que delícia, obrigado. Sua tatuagem é sacanagem. Vocês tão como, hein? Fala aí. Você passou o que nela agora? Passei a pomadinha pra dar aquela tratada, né? Vocês tão treinados? Bom pra vocês, eu não treinei nada. Se tiver dó do patrão, não vai vir mais. Não vai vir. Vai ser prender. Vai ver o saque. Explica o que é essa tatuagem. O autógrafo do Ronaldo. E aí aqui as chuteiras, eu fiz essa semana. São todas as chuteiras que ele usou em Copa. Estudou o Ronaldo, sabe? Os pontos fortes, os pontos fracos. Estudei. Estudei. Estão preparados. Dois sets normais com vantagem e tiebreak em seis iguais. E se necessário, um match tiebreak de dez pontos pra decidir o jogo. Vocês vão prestar atenção que é um saque técnico. Prestem atenção. Técnico. Você vai ver que ele vai ter dificuldade de pegar. Qual o saque então? O saque é brutal. Cara? Cara. Pode ser, pode ser. Pode ser, cara. Cara. Olha aí. Sacar, receber. Posso receber. Recebe? Pronto. Você não falou que o saque era o teu principal, pô? Calma. Tem o segundo momento. Vai começar agora o jogo do Ronaldo contra o rapaz de amarelo que promete muito, mas muito. Se for contratado do Ronaldo pra estar aqui não vai ajudar, né? A responsabilidade de ganhar é deles. A torcida agora é pra quem? A Ronaldo, né? Sempre foi fenômeno, né? Não tem jeito. Você vai torcer pra quem, meu garoto? Ronaldo, Ronaldo. Eu tenho que achar alguém que vai torcer pro rapaz. Eu não sei quem vai torcer pro Courtois, não. Eu torço por ele, eu torço. Torcer não, torcer não vai mudar muito, né? Como que é ver teu pai jogar tênis? Já tô mais do que acostumado, né? Ele já vem jogando mais de 10 anos, né? E eu recentemente entrei na brincadeira também, né? Game, Ronaldo. Primeiro game, vitória do Ronaldo. Joando bem o Ronaldo, saca bem, mobilidade, pá, bate direitinho na bola. Crack do tênis. Vantagem, Ronaldo. Contra você e teu pai na quadra, um contra o outro. Quem ganha? Hoje eu diria que ele. E teu pai perdia pra você ir no tênis? Ele ficava bolado ou ficava tranquilão? Você ficava tranquilão, né? Mas a gente sabe como é que fica. Ele fica bolado. Ah, vai dormir estressado. Primeiro sete, humilhação de Ronaldo, 6 a 0. 6 a 0. O teu pai como jogador de tênis jogou o principal ponto forte dele. Ah, terror psicológico. Aprendi que cobra tem que pisar na cabeça. Se você pisar no meio da cobra, ela vira e te dá uma picada, entendeu? Então, tô dando o meu melhor aqui. Acabar o antes possível aí, que eu tô com uma certa sede, vontade de beber um vinho. O que é isso, velho? Você tá pegando comigo. Ótimo. Mueca de ouro. Mueca de ouro, viu? Mueca de ouro. O que que tá acontecendo com o jogador que você tá empresariando? Na verdade, ele não tava tão preparado assim, né? Pro jogo, né? Mas a gente veio, a gente tá tomando vinho, né? A gente tá dando risada, né? É o que vale. É o que vale. O que deve passar na cabeça dele, olhar pra cá e me ver aquilo? Passava na tua cabeça quando você viu o Ronaldo do outro lado ali. É pesado. É? Ah, e eu já vi ele jogando, já sabia que o pai era duro. Como que chama a função de vocês? Boleiro. Boleiro. O que que o boleiro tem que fazer? É sempre tirar as bolinhas dentro da quadra. Sempre, nunca deixar uma bolinha solta dentro da quadra. Aí quando vocês veem o Ronaldo ali pra jogar bola, como que é? Até treinar a moto. É. É isso. É, é. É, 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 é. fechado então eu me lasco mas é bom que ele me prepara para o mundo pressão psicológica já não me afeta paulada 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 tornada vitória do ronaldo 6060 pulou um broma louco não tem castigo 6060 ele vai ser a noite que ele vai ter hoje ele tava tudo feliz treinou um ano pra isso é o saco mágico o maior respeito que eu pude mostrar pra ele jogando dessa maneira o ronaldo acabou com você que nós eu já imaginava tive sorte no sorteio a caloria se perdeu no jogo 600 calorias você acha que perdeu mais a dignidade ou as calorias os dois que é o galácticos open está acontecendo aqui na casa do ronaldo jogando tênis e trazendo boas coisas para as pessoas é um torneio beneficente exatamente a fundação fenômenos é uma organização sem fins lucrativos ela foi instituída pelo ronaldo e nós aceleramos nós incentivamos pequenos movimentos coletivos projetos que estão lá na quebrada que fazem a diferença na vida da galera e que são invisibilizados pelo setor de impacto né investimentos não chegam lá você vai jogar na quadra do ronaldo fenômeno você tem noção aí você tomou uma porrada no peito agora a mais outro lá joga oito anos então a gente chega junto com essa galera bota a grana compartilha os nossos saberes do terceiro setor e faz com que eles possam florescer aí como verdadeiros fenômenos de transformação social não adianta afundar e jogar para fora estou começando a gravar conseguiu a gente vai ver que o ronaldo me convidando todo mundo aí para colaborar com a casa causa todo mundo pode ser um fenômeno de transformação social do ar ponto fenômenos.org vem com a gente nesse evento legal gostou de conhecer o ronaldo gostei o ronaldo né o homem jogou pra cacete que dia sensacional de nós estar na casa do ronaldo fenômeno mó gente boa ver tudo só agradecer a fundação fenômenos seja você também um fenômeno de transformação social esse é o lema dessa fundação tão bacana que ajuda as pessoas você tem que entrar lá em doar ponto fenômenos.org proceduar para a fundação do ronaldo que faz um baita trabalho um trabalho impecável só agradeço o convite de estar aqui o ronaldo abriu as portas da casa dele pra gente e foi incrível foi sensacional ronaldo ronaldo tv fundação fenômenos galácticos open gente muito obrigado por tudo deixa o like se inscreve ajude e viva o ronaldo você vai jogar não vou eu sou pobre